Oi, eu sou a Gabi e esse é o que tem pra hoje. No episódio de hoje, a gente vai fazer as comidas mais comfort foods da minha vida. Comidas das minhas avós. Pra começar, eu vou fazer uma receita que é um clássico dos almoços na casa da minha avó, que é o tatu recheado. E pra acompanhar esse tatu, eu vou fazer uma massa fresca que me lembra a casa da minha outra avó. E pra fechar o nosso almoção de casa de avó, vai ter um pavê de bolacha, que pelo menos no sul é um clássico da casa da avó. Eu vou começar fazendo um corte aqui, no centro do tatu, que é onde eu vou rechear com linguiça e cenoura. O tatu, pra quem não sabe, é uma parte do boi. Aqui em São Paulo ela é conhecida como lagarto. Eu não sei como ela é conhecida no resto do Brasil e do mundo. Vou descascar a cenoura. Daí eu vou picar aqui uns dentinhos de alho. Eu vou picar aqui uns dentinhos de alho. Uma cebola. Daí a gente já pode ir colocando aqui junto com a carne, que essa vai ser a marinada. Agora eu vou cortar meio pimentão e uma cenoura. E a gente já pode ir colocando aqui uns dentinhos de alho. Tá pronta a nossa marinada, é uma marinada seca mesmo. Agora eu vou botar sal e pimenta aqui e aí eu vou deixar pelo menos uma horinha. Se tu puder deixar de um dia para o outro é melhor ainda. Tchau, tchau. Enquanto a nossa carne está marinando, vamos preparar a massa fresca. Existem várias receitas de massa fresca. Tem gente que usa semolina, farinha 00, mais gema do que clara, água. Eu vou fazer a mais basicona, que é farinha de trigo normal e ovo. Para cada 100 gramas de farinha a gente põe um ovo. Aí com um garfinho a gente vai mexendo assim os ovos delicadamente, estoura as gemas. E aí a gente vai misturando assim devagarinho com o garfo os ovos e aos poucos incorporando a farinha. E aí quando o garfo já não estiver mais dando muito conta de misturar tudo, é mão na massa mesmo. E aí como o tamanho do ovo pode variar, a gente pode ir ajustando, se a gente achar que a massa está muito seca, com um pouquinho de água. Mas aí vai colocando bem aos pouquinhos, porque senão vai ter que ir ajustando com mais farinha e não vai acabar nunca mais. E aí vamos para a bancada, que facilita um pouco a nossa vida. Pronto, já está bem homogênea. Daí agora eu vou reservar ela para dar uma descansada. E enquanto a minha massa está descansando, vou selar o tatu. A gente tira um pouco assim da marinada que está nele. Aquece bem uma panela. Vou pôr um fiozinho de azeite. Generoso. E aí tem que deixar ele bem dourado de todos os lados. É quase torrado assim. Agora que está bem dourado, eu vou passar ele aqui para a panela de pressão. E agora a gente vai refogar essa marinada da carne e em seguida adicionar os tomates. Na mesma frigideira, sem lavar, que é aqui esse fundinho torradinho que vai dar o sabor especial. Dá para pôr aqui uma pitadinha de sal, que ajuda a murchar esse refogado. E agora eu vou deixar o tomate dar uma murchada e vou colocar tudo isso junto com a carne na panela de pressão. A gente junta aqui o extrato. Aí cobre tudo com água. Aí agora a gente fecha aqui. E depois que ela pegar pressão, pode dar uma baixada no fogo e deixar mais ou menos uns 40 minutos. A carne precisa ficar macia, mas não se desmanchar. Enquanto a nossa carne está cozinhando, vamos voltar para a massa. Eu vou dividir ela aqui em quatro. Eu estou usando aqui o cilindro, a maceira, que é muito mais prático. Quem não tiver, pode usar o rolo de abrir massa, a garrafa de vinho. Dá um pouco mais de trabalho. Mas dá certo. Para quem não tem a máquina em casa, dá para dobrar a massa. Passa um pouco de farinha nela primeiro. E aí corta com uma faca bem afiada, que fica bem certinho. Olha que linda que ficou. Pô, massa! Nem é tão difícil assim, vai, gente. Claro que a máquina que ajuda, né? Eu achei legal fazer essa mistura de receitas, que é uma de cada avó minha. A massa fresca é da casa da minha avó paterna, que a família não é tão grande. Ela costumava fazer muito massa fresca com galinha caipira, que ela pegava do sítio mesmo a galinha. E na casa da minha avó materna, a família é muito gigante. Então jamais fariam massa fresca, porque demoraria uma semana para cozinhar para todo mundo. E na verdade, quem cozinha na casa da minha avó materna não é ela. Ela teve 11 filhos, então ela não tinha tempo de cozinhar. Ela tinha uma cozinheira, que é a Júlia, que trabalhou lá a vida inteira, 50 anos. E ela frequenta a casa da minha avó até hoje, mesmo aposentada. E a minha avó que ensinou a Júlia a cozinhar, apesar da minha avó não saber cozinhar nada, além de miojo com ovo. Mas, como diz meu pai, quem sabe faz e quem não sabe ensina. E agora, então, a gente vai finalizar a carne e cozinhar a nossa massa. Muito cuidado com a pressão. Eu vou passar ela para essa tábua, para servir que nem na casa da minha avó, fatiadinha. E aí, agora, enquanto eu deixo o meu molho dando uma reduzidinha aqui, eu vou ferver uma água para cozinhar a minha massa. A água já está fervendo, vou colocar sal. E a massa. Fica de olho, porque a massa fresca é mais rápida. Então, vai provando, tal, para ver se já não está al dente, porque senão ela vai ficar muito mole. De três a cinco minutinhos, já deve estar no ponto. E aí, agora, vamos lá. Agora já está tudo no esquema, vamos montar o nosso prato. E aí, eu vou finalizar com um pouquinho de salsinha. O cheiro está igual da casa da minha avó, e agora eu vou experimentar para ver se o gosto também. Está igualzinho da casa da minha avó, o sabor está maravilhoso, bem gostinho de infância, comfort food. É perfeito, assim, é perfeito para um almoço de família, porque você pode usar esse tempo, assim, para cozinhar todo mundo junto. É muito, muito, muito gostoso. E agora, para completar esse almoço maravilhoso, a gente vai fazer um pavê de bolacha. Para começar o nosso pavê de bolacha, eu vou separar aqui quatro gemas. A clara a gente reserva, dá para fazer uma merengada. E vou juntar aqui o açúcar, a manteiga. E o açúcar, a manteiga. E agora a gente vai bater. Vou dar uma raspadinha aqui. Aí a gente vai juntar o creme de leite que a gente tirou o soro, o creme de leite de lata. E daí a gente vai misturar com a espátula. Tá pronto. É essa aqui a consistência. Bem cremoso. É com gema crua mesmo, não vai pro fogo. Comprem um ovo fresquinho, novinho, que vai dar tudo certo. A minha avó comi isso há 97 anos e tá ó show de saúde. E vamos fazer a montagem do nosso pavê. Vou colocar aqui um pouquinho de leite. E aí eu vou molhando as bolachas no leite rapidinho, pra dar uma amolecidinha mesmo. Mais um e colocando aqui. Aí a gente põe uma camada do creminho. E aí, gente, não tem segredo. É só seguir fazendo as camadas até acabar. Tá pronto. Agora a gente vai levar pra geladeira por umas 4 horinhas, pelo menos, até ele ficar bem firme. Se tu fizer de um dia pro outro, é melhor ainda. Tá pronto. Já gelou, tá bem firminho. E vamos experimentar. É muito simples, muito rápido de fazer. O que mais demora é o tempo de geladeira mesmo. E fica muito gostoso. Muito, 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 muito. O gostinho do achocolatado é muito saborzinho de infância, né? Do tempo que ninguém usava cacau em pó. E esse foi o meu menu da casa da avó. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha de alguma forma despertado lembranças boas em vocês, que nem fez comigo. Se fizerem, me marquem. Curtam, comentem, compartilhem esse vídeo. Um beijo e até mais. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau O que é isso?